Olá pessoal, bora lá para mais um atendimento, galera a gente vai estar atendendo esse animal aqui, é uma manga larga paulista, a gente vai estar fazendo casqueamento dos anteriores aqui ele está se alcançando, ele chuta o pé lá, aqui nessa mão, está vendo a distorção do bubos, ele chuta a parte interna aqui bom pessoal, esse cavalo aqui, faz um certo tempo que eu não atendo ele né, mas da primeira vez o casco dele estava muito ruim, muito ruim mesmo, tem vídeo do primeiro atendimento dele aqui, vou deixar no card aqui em cima, quem quiser ver o primeiro atendimento desse cavalo, para ver como estava a situação do casco dele, pode clicar no card aí, vocês vão ver como estava a primeira vez que a gente veio atender ele. Hoje o casco dele está bem melhor, porém demora para mim vir atender ele aqui, por conta que quando a gente avisa o cliente, eu tenho o costume de quando eu vou atender certas cidades, eu mandar mensagem para os clientes falando que eu vou estar na cidade, se eles quiserem dar manutenção nos cascos dos animais deles, eles confirmarem, e no caso desse cavalo aqui, das outras vezes que eu vim aqui na cidade, o dono não quis mexer, falou que o casco estava mal, então deixou, e dessa vez agora ele falou que queria que fizesse, que eu vim aqui e estou casqueando ele. Um doidão, né? Deve ser ele. Deve ser, né? É ele sim, eu falei, mas que ele já cortou, ele já cortou o pé mesmo, com arame e tudo, isso é ele, né? O camarão é louco, rapaz. é bom compreendido. Diz que o fogo dele diz que ia dar 4 contas e ele não vendia, aqui é porque você não vende essa porra. E pode pra ter um escalado melhor? Provavelmente você anda, sua esposa anda, seu filho anda. É. É. O fogo dele é o patrão, né? É duro, né rapaz? Fica com um cavalo que a pessoa não consegue desfrutar, não consegue andar. Pelo menos ele não gosta. Pelo menos ele ainda dá um cuidado nele, querendo ou não. Tempo. Em Alrighty, comfort. E assim é? Tempo aí. É porque você tem que ficar agarrado na mão dele Na mão ou na boca dele Bom pessoal, vocês viram o rapaz falando aí Esse cavalo aqui está solto para o pasto Não estão usando ele Por conta que ele é muito acelerado Ele falou, o cavalo é muito doido Ele até tentou usar o cavalo para mexer com gado Mas tem condição E o dono dele Teve um dia que foi andando esse cavalo aqui E o cavalo acabou derrubando ele E o dono dele já não anda mais Mas nem por isso Ele vai deixar o cavalo desvanzelado Sempre que pode estar casquando o cavalo Está mantendo o cavalo bonito Sadio Só que não utiliza mais ele Só que é um cavalo tranquilo Para casquear A parte de casquear ele é bem tranquilo Só que diz que montado Ele é muito acelerado O barulho fica Ele cabe de comer a ração Vai lá Estou passando aqui Eu posso ir lá para o começo Dar um ano O barulho fica O barulho fica Marcão Uma marca Não sei que é o que é o que é o marcado Lá no novembro Aê Eu vou fazer isso Foi isso E você já faz Você já faz Isso E você já pareceu não Que eu não Já faz Você já faz Tem uma varita Isso Bicho Caralho Você já não gordou Mas é É Da idade a Giovanna também logo se forma né logo logo ela já tá fazendo estágio né Não tem sair lá não não tem erro não ter você já vai sair na universidade eu tenho que fazer um curso para abastecir aí ali você aí você vai chegar ao dia que você desce você vai chegar numa esquina lá que não faz portão aí naquela esquina você vira direita que você vai passar dentro do hospital e se você continuar avenida reta lá também essa rua reta aqui você vai cair lá de frente e ficar praça o café lá irmão na seu posto de lindos ali no bar do Paraná você conhece o Paraná né eu não eu não agora é corredor negócio de gato se as coisas saem o 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